A CIDADE NO BRASIL 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 Então, vamos lá, vamos lá. se por o brilhante, cada vez mais que você vai se fizer uma brilhante, porque temos uma brilhante que vamos fazer uma brilhante de brilhante, mas o brilhante de sincere, tudo mais que Então, vamos ver aqui, vamos ver aqui. Esse é oQuito fazer isso em seu lugar. e o que é o que é o que é o que é? Então, o meu convivio adeus, agora você vai vir aqui nas Freitas. Comunhe, o que você quer fazer bem? é que você gostou, é que você gostou? Então, vamos lá, vamos lá. Acha, bolhe dê-chê, price. Price hoche, apura, matro, bais, shotaka. Matro, bais, shotaka hoche, ehi shari gula price. Acha hoche, apna, ehi-chê, coffee color e blouse piece. Habe, gold tachate, coffee color e blouse piece. Khi, shundun na? Ata, e shotaka. Nare, apura, matro, bais, shotaka e, beautiful shari gula, amra, apna, dê-rkê, dhe dê-chê. Just, dê-khen, khi, just, shundun. Acha, apna, hoche, blouse piece. Dekhse, blouse piece. Golden coffee. Protect a color, Maratok, shundun. Price, matro, bais, shotaka. On-e-chari, acha, kya, amra, ila, ae-bhi, apna, dê-rkê, dha-kha, bho. On-e-chari, dha-kha, bho. Haleo, hapsta, apu, kamo, nahn, chen, apu. Ebon, protect a color, kintu, kubi, shundun. Echa, dha-khen, echa hoche, ectu, purple-type color, haan? Purple-type color, on-e-ch, shundun. On-e-ch, shundun, vane, on-e-ch, shundun. Dha-khen, ecta hoche, aapura, ectu, mi, dha-khen, purple-type color. Kee, jay, shundun. Ebon, protect a, shari, shathe, blouse piece. Combination gula, jay, shundun. Reshma, puto ma, dresser, paagal hohe, igechi. Thank you so much. Apo, aamra, actually, aato, reasonable price. Aato, quality, full, classy, ebon, original dress gula, shari gula, aap-aip na do ke dehi, ejetera assurei, ane-ra-reputation-eer, kontra, aamra, gorg, ectu ag geschafft, aamra, bhoomika aatshy. mayor confident aush cá pala, low-tt 정부, cecil tag, e Pang, enre, ayita系 h mulheres, uber 아이, fay lha broker, po equals you to unsere образ, ectu agrac, bhoomika aatshy. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Outro 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 . 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 É isso aí, então há uma janela de cetapo de cetapo de cetapo, e também tem duas cores. Cê é uma gelada é muito bonira, certos. Agora eu adjo de um outro em todo o país,há está aí até aqui. Este é o ventilador, o seguinte está aí no canal, este é o primeiro em seu site, em termos de localizados, o primeiro ayer está aqui o primeiro ayer, o primeiro em todo o o primeiro em casa própria, o primeiro em casa é o primeiro em casa. em um o checo depe color actor copy type color combination blouse colo the second key decision da bushri apurama request for a blouse banai porbin can blouse tab banai polo dekishunga lacbiz bala moto na albumin to sol k egin se mona hi it havin a harry kiano havin a pomadito ato 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 dress a choi act aggressive canon it away data sold out take a changul fall talk he shop for a bass Oito 6 falam. Aro tonic dress ache hokhaan, díghe purchase korene. Just dhekhen. Itar color to dhekhen. Aje blouse piste hoche coffee color. Achei ita dhekhen. Aekdom pink and coffee combination korene. Dekhshen. Kijek, 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 sundur. Ballar motona. Just dhekhen. Beshe beshe korene. Apoora love like and wow reactivate. Dhakapul cash on home jali pari. Aokcha kage vikash korene. Just dhekhen. Coffee and pink color e combination korene. Just dhekhen apoora. Kijek, 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 shundur. Dekhshen. Kubi shundur. Taita na. First first order korene. Apoora jar. Jeta bhalo laghe. Super first just order korene. Ebuom stock kintu limited. Stock shisho egele. Aamra aad dhebaba buna. Aagei bode. Achei pink e rupore. Aarekta achei. Achei. Oito dekhen. Centuri pata. Achei pink e rupore. Different acta flower. Ota chilo century pata. Achei pink e rupore. Floral print. Dekhhen. Color combination just same. Same color combination just yet aalada. Ota chilo century pata. Achei pink e rupore. 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 Hachei kohcche. Coffee and pink e rupore. Combination kira. Confuse. Mi shabar comment parore. Amao emi try kori. Shabar comment parore. Trai kori. Axтоhhh. Então, o que é o que é o que é o que é o que é? Então, o que é 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 o que é? O que é o que é o que é? 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. . . . . . . . . . É muito bonito, é muito bonito, é muito bonito. color. O que é? Olha aqui. A gente precisa de verificar o color. Então. Olha aqui. 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 e 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 O que você gostou do que você gostou? É que você pretende. É que você prende a pink e misti color combination. Estou ligado? É que você prende a baby pink e misti color combination. Quja, muito bom. Quja, muito bom. Bola a arma, apenas se dê. É que você pode ver esse tipo de pessoas. É que você pode ver o floral. Printa é diferente. Você vê que é o tipo de prédio. O tipo de prédio é o tipo de prédio. É que você vai ver o tipo de prédio. Aqui você é Cynthia e B. Aum. Aqui você pode deixar seu seu baiiculado. Dê em também. Ok, 3 àqueles. Como você vai? 2 minutos. 2 minutos. 3 minutos. 5 minutos. 5 minutos. Você não disse para eu? 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. Isso. Vamos ver a pink color, certo? Muito, muito, muito. Muito bem. Muito bem, muito bem. Sequença é a Puro Jorge. Sequence para pure george de shari, sequence para pure george de shari, sequence para pure george de shari, a ma de eita daakhano poxa se, akun ami different patternen choo jabe aro, quality full ebong aro price kaume jabe aro, just a ma de shathe hi thaak ben hai. First first order ko bhen aapura dhaka full cash on home jali pari, out thaak aage bikash ko te be stock ko bhi limited, first first order ko bhen aapura otherwise kiintu stock out chwee jabe, thik ka chai? Otherwise, stock out chwee jabe, just dheakhen aapura. Aakun jai shari gula dheakha bo, floral printer, just churi ir bhi tort dhye chola jawa shari, churi ir bhi tort dhye, aapna dirke dheakhen, just churi ir bhi tort dhye chola jawa motor shari. Dheakhen, aami double part korsi, dheakhen, double part korsi, tar par churi ir bhi tort dhye jai aro kata, mani er bhi tore chata shari dhubbe. Dheakhen, just dheakhen, aapta churi ir bhi tort dhye chata shari dhubbe, just dheakhen, aapta churi ir bhi tort dhye chata shari dhubbe. Dheakhen, just dheakhen, just dheakhen, just dheakhen, aapura, aapta churi ir bhi tort dhye chata shari dhubbe. Dheakhen, just dhye churi irkawere chote, aapta churi irkama. Dheakhen, just dheakhen, aapta cha si для bhi tort dhye chrous. Dheakhen, is because of this india, tort dhye chato and the lsellers, theiahinsai dekham Henry diund ah so dheakhen insha tous pa life, print. Mas é muito bonita. E aí, como é? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Em Douxo. . . . . O que você pode fazer? Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. Obrigado.